As planilhas do Excel nos dão muita flexibilidade para trabalharmos com nossas informações. Podemos facilmente incluir mais dados, excluir ou alterá-los. Vamos estudar agora como as fórmulas se comportam quando inserimos uma coluna, linha ou célula em um local com um cálculo existente. Bom, aqui nós temos nessa tabelinha um cálculo de total com referências relativas, onde ele soma, multiplica quantidade com valor unitário e soma com ICMS. Então, vamos ver o que acontece se no meio dessas colunas com cálculo, a gente inserir uma nova coluna. Então, vamos lá, inserir, inserir coluna. Então, observando o que aconteceu com o cálculo, a referência E12 manteve-se, G12 foi atualizada mantendo para o valor unitário e o H12 também manteve em ICMS, que era a soma. Então, a nova coluna não afetou a lógica do cálculo. Para excluir, clicamos em excluir. Quando nós colocamos uma coluna no meio desta fórmula aqui, não influenciou o cálculo porque nós tínhamos valores exatos identificados no cálculo. Aqui embaixo, nos totais, nós temos um outro tipo de cálculo, que é a soma, onde ela utiliza um intervalo, toda uma sequência de valores. Esse tipo de cálculo, nós iremos estudar mais à frente os detalhes. Vamos identificar agora o que ocorre se eu inserir uma linha no meio deste cálculo. Então, seleciono a linha, inserir, linha na planilha, ele empurra. O que ocorre? Para a quantidade, apareceu uma célula a mais. Clicando, abrindo a fórmula, eu percebo que a célula está participando do cálculo. Se eu digitar qualquer valor ali, percebo que há uma alteração no resultado. Vou deletar. Então, é o que ocorre quando eu vou inserir uma linha. Para excluir, eu seleciono, venho no Excluir. Vamos inserir uma célula bem ao meio aqui. Então, nós temos dois cálculos. Esse total, onde o ICMS é somado. E nós temos esta soma, esse total, onde é a soma do intervalo. Então, clicando, inserir, célula, primeiro deslocando para a direita. Então, o que houve? Ele atualizou os valores. Então, em linha, ele não alterou. Mas, ele alterou na soma, porque ele está somando 16 agora e não 2000. E também aqui no ICMS, onde ele está somando zero. Deletando, excluir, célula, deslocar para a esquerda. Então, ele atualiza o valor. Clicando no mesmo local e insinindo uma célula, movendo para baixo. Então, o que ocorreu? Ele atualizou na soma aqui o intervalo. Se eu digitar um valor, ele vai participar do cálculo. E aqui, ele também manteve o 16 aqui como soma de ICMS para total. Então, se eu digitar um valor aqui, ele não vai influenciar. Só que fica estranho que a informação fica abaixo. Para excluir, excluir, se ela deslocar para cima, ele atualiza os dados. O que ocorre se copiarmos células com cálculos? Então, vou pegar este cálculo aqui no teclado CTRL-C e neste local aqui, vou colar CTRL-V. Ask para abandonar a cópia. Clicando duas vezes, eu consigo entender o que ele fez. Ele copiou a configuração lógica da fórmula, como a fórmula se comporta. Então, seria este valor vezes este valor mais este, que corresponde aqui, quando nós montamos, a quantidade vezes o valor unitário mais o ICMS. Pegando a soma aqui, que é um cálculo diferente um pouco, CTRL-C, clicando neste local, CTRL-V. Ask para abandonar a cópia. Olha só, ele manteve também a configuração. Uma observação final e muito importante que eu faço agora é o seguinte. Retornando e inserindo novamente uma célula aqui, deslocando para baixo, observem que o valor de 16 não pertence mais a tênis, que era o valor original, mas a sandália. E aqui embaixo nós temos dois valores perdidos. Então, é essa a observação. Ao inserir uma célula ou excluir, eu tenho que tomar cuidado que eu estou alterando o sentido das informações na minha planilha. Isso pode ser muito importante, esse cuidado no dia a dia.